Música México muito além do que você imagina. Este é o nome da exposição que reúne 16 fotografias no centro esportivo do SESI de Limeira. As fotos, em sua maior parte coloridas, mostram lugares, frutas, pirâmides, paisagens e até a padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe. Já o rosto de uma mulher mexicana foi fotografado sem cores. A fotógrafa brasileira Silvia Nogueira Cury optou pelo preto e branco. A mostra é uma síntese daquilo que para a autora das fotos pode ser chamado de viagem perfeita. Silvia fotografa há 10 anos e já recebeu vários prêmios. Em seu trabalho é possível observar o gosto pelo turismo, pessoas e natureza. A exposição pode ser visitada até o dia 16 deste mês, de terça a domingo, das 8h às 5h da tarde. A entrada é franca. Se você se interessou, anote o endereço do SESI. Avenida Major José Levi Sobrinho, número 2415, no Alto da Boa Vista. Outras informações pelo telefone 3451-5710. Tchau, tchau.